Mensagem para um dia melhor Ah, essa vida, né? E o que é a vida? A vida é uma sucessão de dias feitos de sucessões de atitudes que tomamos. Resultado de uma aritmética que soma os nossos atos com o impacto que causamos à nossa volta. Isso é uma grande verdade. Divide as responsabilidades que assumimos e multiplica pelo bem ou mal que fizemos, subtraindo aquilo que deixamos de fazer. Nada é imposto, nada é adicionado sem a nossa permissão na nossa vida. E às vezes é dada pela omissão de algumas respostas, né? Apanhamos uma vez e nos calamos. Apanhamos de novo e nos calamos novamente. Na terceira vez, já virou hábito. Aí já não dá mais. E o nosso silêncio ou revolta é apenas a confirmação da nossa tolerância com quem nos espanca. Entre aspas. Sabe, a vida ainda é comparável a um carro, por exemplo, onde podemos assumir o volante e dirigir ou entregar a direção na mão de outras pessoas. Aceitar o caminho que elas resolverem seguir, mesmo que seja o oposto daquilo que a gente deseja para a gente mesmo. Aceitamos calados, deprimidos, pois a nossa vontade nem sempre é levada em conta. É por isso que muitos reclamam demais da vida. Falta coragem para assumir a direção do seu carro. Muita gente fala que é o trem da vida, né? Muita gente não tem coragem de assumir a direção e dirigir esse carro. Sabe, a vida pede que cada um aceite a sua cota de responsabilidade e mesmo sem saber dirigir muito bem, que cada um pegue o seu volante e vá descobrir novos caminhos. Siga seu caminho. Mesmo caindo em buracos, em armadilhas que pode encontrar na estrada, mas encarar assim mesmo e acabar descobrindo, ao longo da pista, ali, logo após de toda essa turbulência, encontrar uma larga avenida, linda, lisinha, pavimentada, com capricho, maravilhosa, onde você vai poder seguir seguro, com tranquilidade e até com muito conforto. É claro que depois de todos os buracos, de todas as coisas ruins, armadilhas que você encontra pela estrada, o que pode até danificar o seu carro e a sua vida, você vai encontrar lá na frente uma avenida dessas. Mas você precisa assumir o volante. A vida só pede uma decisão da sua parte. E essa decisão é diária. Agora me conta, você vai sentar e assumir o controle do seu carro? Ou vai continuar pedindo que os outros dirijam para você, te levando para onde bem entender? Não tenha medo de dirigir. Ainda que você não saiba o caminho, existe e sempre vai existir. Um guia seguro, alguém para te levar. Eu diria até como se fosse um GPS, que pode levar você de qualquer lugar a qualquer outro lugar na sua vida. Pode ser o seu guia, pode ser o seu GPS. É o seu GPS, é o melhor GPS que existe no mundo. E sabe qual é o nome desse GPS? Jesus. No nosso caso, a vida é o carro. Nós é que somos os motoristas. É você que está no volante. Nós é que temos que escolher o melhor caminho. O caminho é o dia, o destino, a luz, aquilo que você vive. Não devemos deixar, jamais, viu? Que ninguém tome essa atitude por nós. Então não deixe ninguém mais controlar a sua vida, o seu caminho. Assuma a direção. Assuma a direção agora. Tome o volante do seu carro chamado vida. E não esqueça de ligar o GPS chamado Jesus. Ele vai te levar para um lugar chamado sucesso. E a felicidade, tenha certeza. Será só uma consequência. Vamos lá. Vamos lá agora? Assuma o volante. Boa viagem para você.